Ana é uma jovem engenheira de software que trabalha em uma grande empresa de tecnologia. Ana é uma pessoa extremamente inteligente e bem-sucedida em seu trabalho. Ela é conhecida por sua capacidade de tomar decisões precisas e eficazes em momentos de pressão, o que a tornou uma líder natural em sua equipe. Certo dia, a empresa recebeu um pedido urgente de um cliente importante que precisava de uma solução tecnológica personalizada em tempo recorde. O problema era complexo e envolvia diversas equipes e áreas da empresa. Ana foi chamada para liderar o projeto e ela sabia que não podia falhar. Ela montou uma equipe especializada e começou a trabalhar no problema imediatamente. Ana sabia que precisava ser muito estratégica em suas decisões para que o projeto fosse concluído a tempo, por isso ela identificou os principais pontos de risco do projeto e criou um plano de contingência caso algo saísse errado. Além disso, ela foi extremamente meticulosa em sua comunicação com a equipe e o cliente, mantendo todos atualizados sobre o progresso do projeto. Graças às habilidades de liderança e decisão de Ana, o projeto foi concluído com sucesso e dentro do prazo. O cliente ficou extremamente satisfeito com a solução entregue e fechou um contrato de longo prazo com a empresa. Isso gerou um aumento significativo nos lucros e na reputação da empresa. Além disso, Ana também foi promovida a uma posição de liderança mais alta na empresa, com responsabilidades ainda maiores. Ela se tornou uma referência para outros membros da equipe e foi reconhecida pelo seu excelente trabalho. Ana usou suas características de inteligência em seu ambiente de trabalho, mas poderia ter sido na escola, na família, entre os amigos, enfim. Assim como Ana, eu, você, todos nós vivemos diariamente situações de pressão e desenvolver algumas características que somente pessoas inteligentes dominam poderá fazer a diferença nesses momentos. Se você quer se tornar mais inteligente, se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, fique até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar 5 habilidades que você precisa desenvolver para alcançar resultados incríveis como esses que Ana alcançou. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os vídeos semanais. A busca pela inteligência é um interesse compartilhado por grande parte da humanidade e por um bom motivo. A inteligência é a capacidade de resolver problemas complexos, pensar de forma criativa e aprender continuamente. Essas habilidades são altamente valorizadas em muitas áreas, desde o ambiente profissional até as relações pessoais. Além disso, viver em uma sociedade cada vez mais complexa e tecnológica requer que as pessoas tenham habilidades cognitivas cada vez mais sofisticadas. O mundo está mudando rapidamente e as pessoas precisam ser capazes de se adaptar a essas mudanças para sobreviver e prosperar. Por essas razões, muitas pessoas estão interessadas em melhorar sua inteligência e habilidades cognitivas. E o primeiro passo para você alcançar esse resultado é se tornando uma pessoa curiosa. Pessoas inteligentes são naturalmente curiosas e têm um forte desejo de aprender. Elas estão sempre buscando novas informações e são motivadas pela descoberta e exploração. A curiosidade é um traço importante, pois ajuda a pessoa a se manter motivada e engajada em seu trabalho ou estudo. Ser curioso te fará ter vontade de aprender e pesquisar cada vez mais sobre determinados assuntos e isso com certeza ampliará seu conhecimento. Portanto, nada de querer todas as informações mastigadas. As pessoas hoje, com o aumento da tecnologia, estão se tornando cada vez mais preguiçosas. Não sejam desses. Seja curioso. Vá atrás das informações. Pesquise, estude. Isso vai ser um diferencial no seu crescimento pessoal. Pessoas inteligentes também tendem a ter boa memória. Essas pessoas são capazes de lembrar facilmente informações importantes. Elas são capazes de reter informações valiosas e aplicá-las em momentos oportunos. Muitos acham que não possuem uma boa memória e até certo ponto pode ser que isso seja verdade. Mas o que está faltando é prática. O que está faltando é treinar a sua memória. Você pode fazer isso repetindo informações. Isso ajuda a consolidar as informações na memória de longo prazo. Você pode também associar informações novas com informações que já foram armazenadas em sua memória. Isso vai te ajudar a fortalecer a lembrança. Tente associar informações novas com algo que você já sabe ou com algo que é familiar para você. Outro ponto fundamental para te fazer ter uma boa memória é dormir bem. A privação de sono pode afetar negativamente a memória, então procure dormir o suficiente para permitir que o seu cérebro processe as informações que você aprendeu durante o dia. Outra característica que vemos em 100% das pessoas inteligentes é a autodisciplina. Pessoas inteligentes são capazes de se autocontrolar e manter o foco em seus objetivos por um longo período de tempo. Elas são capazes de estabelecer metas realistas e trabalhar diariamente para alcançá-las, mesmo quando enfrentam obstáculos ou distrações. As pessoas inteligentes não desistem na primeira dificuldade que enfrentam. Elas sabem que isso faz parte do processo. A autodisciplina é uma qualidade importante, pois permite que as pessoas mantenham o curso em direção a seus objetivos, mesmo quando a tarefa pode ser desafiadora ou até mesmo tediosa. Se você quer desenvolver a sua inteligência e atingir feitos incríveis, você precisa também se tornar uma pessoa adaptada. Pessoas inteligentes são geralmente boas em se adaptar a novas situações e mudanças. Elas conseguem se ajustar rapidamente a novos ambientes e lidar com desafios de maneira eficaz. Ao invés de ficar reclamando da vida quando uma mudança tiver de ser feita, aceite sair da sua zona de conforto. Use essa mudança como um estímulo para o seu crescimento e para o seu aprendizado. Lembre-se que pessoas inteligentes são curiosas. Então use essas mudanças que ocorrem na vida como forma de ampliar o seu conhecimento e experiência de vida. Agora, quer saber uma verdade? Mesmo que você desenvolva todas as características que eu mencionei aqui, você nunca será uma pessoa inteligente de verdade se não tiver desenvolvido a sua habilidade de ser empático. Isso mesmo. A empatia deve ser uma característica presente no dia a dia de pessoas que são verdadeiramente inteligentes. Essas pessoas geralmente têm uma compreensão profunda das emoções e perspectivas dos outros. Elas são capazes de se colocar no lugar dos outros e entender suas necessidades e desejos, o que os torna excelentes em colaboração e resolução de conflitos. Ou seja, elas usam a sua inteligência para resolver situações do dia a dia e facilitar a vida das pessoas ao seu redor. Lembre-se que a inteligência não é uma característica fixa e imutável, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida com o tempo e a prática. Então, se você não se considera uma pessoa muito inteligente, não se preocupe. Com esforço e dedicação é possível melhorar e desenvolver a sua inteligência. Procure se tornar 1% melhor a cada dia. E isso já fará uma grande diferença em sua vida. Procure aplicar todas as características mencionadas aqui e o seu sucesso será só uma questão de tempo. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.